Salve salve rapaziada, bom aqui é o Ares e nós já vamos começar o vídeo dando um, já vamos fazer a opressão completa. As tropas deles estão aqui, estão excelentes. Colocar aqui, Haveshut. Três tropas para cá de cavalaria, o restante para cá. Tchau. Tchau. Chegamos já na movimentação correta. Tchau. 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 E lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos 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 E aí 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 Pronto cavalaria já se jogou pra cá e pra lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cavalaria já está pronta A TIPADE NO BRASIL Atire A CIDADE NO BRASIL Atire Nós descobrimos a unidade dos inimigos. Nós descobrimos a unidade dos inimigos. Nós descobrimos. Nós descobrimos a unidade dos inimigos. Nós descobrimos a unidade dos inimigos. Nós descobrimos. Atenção! Caramba! Cara... Mais uma vitória! Faça haste, homens! Essa é sua comandante! Ninguém vai escapar! A chegada para o interior já... Talvez... Enda! Já é essencial! Então eu já vou atacar aqui o interior do território... Me preparar para conseguir... Me consolidar como a potência... Do Mar Egeu! Eu quero ser a potência dominante do Egeu! Antes que o pior aconteça! E aí... 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 Tentar dar um boost na minha economia que estou precisando. Minha esquadra chega aqui onde eu preciso e pronto. Minha esquadra chega aqui onde eu preciso e pronto. Minha esquadra chega aqui onde eu preciso e pronto. Minha esquadra chega aqui onde eu falo. Não é melhor não. Nós estamos procurando a batalha! Eu tenho um preço na minha economia com o objetivo de me preparar para tomar traço em Macedônia para atacar o pontos. Eu tenho um preço na minha economia com o objetivo de me preparar para tomar traço em Macedônia para atacar o ponto de me preparar para tomar traço em Macedônia. Eu tenho um preço na minha economia com o objetivo de me preparar para tomar traço em Macedônia. O negócio vai ficar tenso para eles. Já vamos iniciar o ataque ali Resumindo, tropas eu tenho Então galera, a gente vai parar o vídeo por aqui Agradeço você que assistiu até agora Um forte abraço para todo mundo Se inscreva no canal do Ares Fui